Você já sabe o que aconteceu com o Meia Bosquilha? Bosquilha iniciou sua trajetória de base no Guarani, e já quando estava quase com idade para o profissional, acabou indo para o São Paulo para terminar sua formação. Com apenas 45 jogos, foi negociado com o Mônaco da França. Apesar do talento e ida precoce para a Europa, Bosquilha nunca se firmou fora do país, tanto pela concorrência quanto pelas lesões. No Mônaco mesmo, fez parte de um elenco cheio de estrelas, e, para piorar, acabou rompendo os ligamentos do joelho direito. Em 2020, Bosquilha tentou recuperar seu ritmo de jogo ao assinar com o Inter Nacional. O começo no Colorado empolgou, com o Bosquilha ajudando o Inter a brigar pelo título do Brasileiro de 2020. No entanto, em meio à boa fase, com gols e assistências, Bosquilha acabou rompendo o ligamento do joelho direito novamente e sumindo da mídia. Ele levou um bom tempo para se recuperar, mas quando voltou, já não tinha mais espaço no Inter. Desde 2022, Bosquilha está no Coritiba.